O Corinthians joga a arena toda em fama O time guerreiro a fiel nunca abandona Joga pela gente, muita tradição Uma paixão dessa que mexe com minha mente Time é do povo, muito orgulhoso Estamos no hospício, somos o bando de louco Eu tô louco, eu tô louco O Corinthians, minha vida, eu canto até ficar rouco Eu tô louco, eu tô louco O Corinthians, minha vida, eu canto até ficar rouco Eu tô louco, eu tô louco O Corinthians, minha vida, eu canto até ficar rouco Eu tô louco, eu tô louco O Corinthians, minha vida, eu canto até ficar rouco O Corinthians joga a arena toda em flama O time guerreiro, a fiel nunca abandona Joga pela gente, muita tradição Uma paixão dessa que mexe com minha mente O time é do povo, muito orgulhoso Estamos no hospício, somos um bando de louco Eu tô louco, eu tô louco O Corinthians, minha vida, eu canto até ficar rouco Eu tô louco, eu tô louco O Corinthians, minha vida, eu canto até ficar rouco Eu tô louco, eu tô louco O Corinthians, minha vida, eu canto até ficar rouco Eu tô louco, eu tô louco O Corinthians, minha vida, eu canto até ficar rouco Compartilha aí, é nóis, vai Corinthians Eu tô louco, eu tô louco